Levanta a mão pro ar, eu deixo derrastar Mãozinha na cintura, quero ver você dançar Todo mundo vai cantando, o coração acelerando Dançando e rebolando sem parar E quando o sol raiar, a alegria vai chegar Todo mundo vai dançar A vida vai brilhar, quando o monte conquistar Oh, no samba do Brasil É tropical, samba do Brasil Sensacional, samba do Brasil É mundial, samba do Brasil Fenomenal, samba do Brasil Entra no movimento, galera, vamos virar Vamos curtindo essa onda, ninguém pode negar Todo mundo vai cantando, todo mundo vai bolando Dançando e rebolando sem parar E quando o sol raiar, a alegria vai chegar Todo mundo vai dançar A vida vai brilhar, quando o monte conquistar Oh, no samba do Brasil É tropical, samba do Brasil Sensacional, samba do Brasil É mundial, samba do Brasil Fenomenal, samba do Brasil E quando o sol raiar, o sol raiar, a alegria vai chegar E quando o sol raiar, o sol raiar, a alegria vai chegar E quando o sol raiar, a alegria vai chegar E quando o sol raiar, a alegria vai chegar E quando o sol raiar, a alegria vai chegar E quando o sol raiar, a alegria vai chegar E quando o sol raiar, a alegria vai chegar E quando o sol raiar, a alegria vai chegar